Eu gostaria de estar orando por você nesse momento, e hoje eu quero usar como base o Salmo 27. Quero ler aqui o versículo 4, 11 e 14 para você. Salmo 27, verso 4, diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Verso 11 diz, ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o Teu coração. Espere, pois, no Senhor. Conclui aqui o Salmo 27, verso 14. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez estou aqui em oração, em intercessão por essa pessoa. E quero pedir, meu Deus, nesse dia, que o Senhor venha despertar o nosso coração. Para se animar, para se fortalecer no Senhor. Para que a gente possa, meu Deus, aguardar o cumprimento das Tuas promessas. Como é difícil, meu Deus, esperar. Tantas coisas acontecem para nos enfraquecer. Tantas coisas tristes, meu Deus, acontecem. E nos fazem duvidar dos Teus planos. Das Tuas promessas em nossas vidas. Mas a Tua Palavra, meu Deus, aqui está nos incentivando a continuar esperando no Senhor. Se animando e se fortalecendo. Fortalecendo o nosso coração. E é por isso que oro, meu Deus, por essa pessoa. Para que o Senhor a fortaleça. Para que o Senhor a abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Para que o Senhor ensine a ela o Teu caminho. E guie a vida dela por vereda plana, reta. Como diz a Tua Palavra, Senhor. Por causa dos inimigos. Meu Deus, o Senhor sabe aqueles que nos perseguem. Inimigos espirituais. Inimigos humanos. Senhor, nos livra. Senhor, nos dá a direção. A orientação. Para que a gente não venha a cair em nenhuma cilada, Pai. E como é fácil, meu Deus, cair em ciladas. Quando nós estamos desanimados. Mas eu estou aqui, meu Deus, orando por mim mesmo. Por essa pessoa. E Te pedindo. Nos ensina, Senhor. O Teu caminho. Nos faz ver as ciladas dos inimigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E o Seu desejo, meu Deus, era morar na casa do Senhor todos os dias da Sua vida. Significando, Pai, o desejo que Ele tinha pela Tua presença. Meu Deus, que seja assim também o nosso desejo. Que todos os dias da nossa vida, meu Deus, a gente venha a desejar. Estar na Tua presença. Fazer a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus. Contemplar a Tua beleza. Meditar no Teu templo, Pai. Na Tua presença. Meu Deus, as nuvens cinzas da tribulação, do tempo, Pai, de espera. Muitas vezes bloqueiam a nossa visão e não conseguimos contemplar como o Senhor é maravilhoso e belo e tem cuidado de nós. Senhor, nos faz enxergar. Faz essa pessoa enxergar a Tua bondade, Pai. E assim, meu Deus, ela tire a mente do problema e coloque no Senhor que tem abençoado, que tem guardado, que tem fortalecido a vida dela. Em nome de Jesus, faz assim, meu Deus, nos ajude a enxergar, Pai. A Tua força, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor, o perdão, a direção. E assim, meu Deus, iremos nos fortalecer. Faz assim, Senhor. Que o Salmo 27, Pai, entre na nossa alma, no nosso coração e nos ajude, meu Deus, a fazer a Tua vontade. Fortalecidos no Senhor. Que essa palavra, meu Deus, de oração, nos fortaleça. E a gente creia, meu Deus, na Tua força, na Tua palavra. Em nome de Jesus. E assim, a gente continue a nossa jornada, a nossa caminhada em Deus. Em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Fortalece, Pai, o coração dessa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Manda para pessoas que você sabe que está precisando ouvir. Manda nas suas redes sociais. Dá o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E sempre a gente está trazendo aqui palavras de oração. Meditações da Palavra de Deus. Pregações para edificação dos irmãos, das pessoas. Então faz isso. Se inscreva. Coloque teu pedido de oração aí nos comentários. Se você desejar contribuir com essa obra de alguma forma. Só dá uma lida aí na descrição do vídeo. E você vai encontrar. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de concluir o vídeo fazendo a leitura do Salmo 27. Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, Ainda assim terei confiança. Uma coisa peça ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo, Me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, Acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tenha compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Não me esconda, Senhor, a Tua face. Não rejeites com ira o Teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones. Ó Deus, dá minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, O Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E guia-me por vereda plana, Por causa dos meus adversários. Não me entregues à vontade dos meus adversários, Pois contra mim se levantam falsas testemunhas, E os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Espere, pois, no Senhor.